A Lacoste deu mole, hoje eu tô diferente Polo Alphilone, minha nova patente Trezentos cavalos, corte platinado Vagabundo nato, trinta mil no dente Cansei de sofrer, hoje eu fui pro corre Vi vários morrer na sede do malote Não tenta correr, na mira da nove Não paga pra ver e não conta com a sorte Plantei correria pra colher vitória Mudança de vida e o sorriso transborda Acredite que o mundo é uma roda E dá volta Gordia, Vila, Arena, Equipos Na passe a Juju Com a loira no Nibus, fumando gorila Gordia, Vila, Arena, Equipos Na passe a Juju Com a loira no Nibus, fumando Eu mesmo hoje retirei meu pé da lama Lancei meu sorayama E uma alde da zera que as bebê olha se encanta Se faz santa, mas não me engana Mas sabe se é piranha e gosta de fuder na cama, malandra Quando cê ligar, sabe onde eu vou tá? Carburando a vela pra trocar ideia com um diabo Me fala onde é que você tá? Me localiza que depois eu posso te localizar Eu só pra contrariar, eu não vou de lalá Você peita a breca daquele jeitão de 24k E a rabetuda forte pra aqui pra confirmar Vai tá em cima da tagueira vendo ela gritar Depois Liga pras bandida, fala qual que é o jet vidro Eu tô colando com a tagueira, cê sabe, já foi Desce na Maldívia, desfrutando com as bandida de frente Puma, pode pavodar mais de dois Liga pras bandida, fala qual que é o jet vidro Eu tô colando com a tagueira, cê sabe, já foi Desce na Maldívia, desfrutando com as bandida de frente Puma, pode pavodar mais de dois Hoje tá um sol mil grau, na vila natal De Juju no porte, parte o litoral De orange e blue, a firma tá sussur Fumaça que sobe, vale cem real De Ralph no Porsche, deixei a Lacoste O DJ Orelha chegou de macan Preto sem igual, dá pegada forte Vai te macetar até de manhã Joga essa bag no banco da Porsche Abre esse teto pra sair fumaça Ela viu orelha tocando a macan É fato, meu mano, que ela quer graça Joga essa bag no banco da Porsche Abre esse teto pra sair fumaça Ela viu orelha no toque da Porsche Tocando a navera igual Felipe Massa Pelo 21 Sport, busquei a 9 e fui pra Norte Back de Mercedes-Benz, deixo o bico em choque Fumando a verdadeira, pensando na vida inteira E a puta querendo a beira do que eu tenho no cofre Pede o Ralph Lauren, mandra que anapare Meu bom cê joga o jogo, mas não pensa que é Atari Orelha só de ódio, falou que tá de Ferrari Combino o passageiro, a Carol e a Mari Eles perguntam quanto vale o kit meu carro Romeu dois na minha face, prevenindo o mau olhado Sempre na paz, sincero, por Deus eu tô blindado Um brinde pra família e vida longa aos aliados Um brinde pra família e vida longa aos aliados Um brinde pra família e vida longa aos aliados Gordia, Vila, Arena, Equipos Na passe a Juju Com a loira no Nibus, fumando o gorila Gordia, Vila, Arena, Equipos Na passe a Juju Com a loira no Nibus, fumando o gorila Tinha que ser de mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o teoria